Olá meus amores hoje eu vim trazendo a melhor erva para você que está entrando agora no canal você está no quadro da melhor erva este hoje é a melhor era para combater as células cancerígenas além disso também regula a sua glicose se você está com a glicose alta é um excelente remédio natural para você hoje eu estou falando de folhas de jamelão muita gente fala jambolão o seu nome científico é este aqui você encontra também as suas folhas desidratadas em lojas de produtos naturais é muito fácil de encontrar tanto você vai encontrar como jambolão como jamelão é só você olhar o nome científico leva o nome científico é este aqui não deixa o nome científico em casa não leva com você para mostrar lá na hora quando você for comprar a sua erva agora se você tem o pé em casa é este pé aqui para quem não conhece as frutinhas dele é uma delícia é uma delícia eu adoro fruta de jamelão e quando ele cai no chão o chão fica todo roxinho quem tem casa sabe disso é um excelente remédio para combater células cancerígenas tanto você que já tem e como você quer evitar então excelente remédio natural e para regular sua glicose porque é um excelente remédio para o pâncreas ele ajuda o pâncreas a produzir insulina ele melhora o funcionamento do pâncreas então excelente remédio para quem está sofrendo com diabetes quem tem a glicose alta e que também não é diabético aí no pré é um excelente remédio também para pré-diabético tá bom folhas de jamelão vou te ensinar como você vai fazer o chá e como você vai tomar no dia a dia como vai ser gente vamos fazer o nosso chá então eu vou usar nossa receita vamos colocar um litro de água para ferver coloca no seu fogão na sua chaveira elétrica e deixe ferver daqui a pouco eu volto com você quando você vê que a água está fervendo você pode deixar ferver um minutinho desligar o fogo deixar passar esse vapor para colocar a erva de jamelão tá agora se as folhas de jamelão estiver verde se você tem em casa pegou uma pontinha de um centímetro mais ou menos pega pontinha do jamelão e quebra bem quebradinho coloca dentro aí você vai deixar ferver por dez minutos se as folhas estiverem verdes tá bom agora se for desidratada não se deixar a água ferver primeiro a gente ferver uns dois minutinhos desliga o fogo deixa sair um pouquinho esse vapor mais forte para colocar a erva desidratada você vai colocar então duas colheres de sopa da erva da erva de jamelão ou jambolão tá desidratados e verdes conforme eu falei misture como eu sempre faço liga 30 segundos pronto 30 segundos apaga e deixe esfriar então daqui a pouco eu volto com você que te falar como vai tomar seu chá assim você ver que esfriou um pouco você já pode tomar sua primeira dose se quiser tomar bem quentinho você pode tomar tá o jamelão ou jambolão você como você conhece na sua região é você pode tomar ele três vezes ao dia você vai tomar uma xícara no horário do café da manhã outra xícara antes do almoço uns 15 a 20 minutos do seu almoço e a outra xícara antes do jantar também uns 15 a 20 minutos antes do jantar você pode tomar esse chá por 15 dias seguidos aí você vai parar vai dar uma pausa de uma semana se você ver que ainda há necessidade você tem necessidade de tomar mais um pouco aí você faz novamente mais 15 dias mas dê uma pausa de uma semana depois de você tomar a primeira quinzena ok tomou 15 dias para uma semana aí no caso se quer mesmo começar você toma de novo mais 15 dias depois de uma semana tá bom então este é o melhor chá é a melhor erva para combater células cancerígenas é o melhor remédio natural se você está precisando ou conhece alguém está precisando compartilhe esse vídeo para ele com certeza vai ajudar muito muito obrigado pelo carinho muito obrigado ter assistido mais os meus vídeos espero você ter gostado da dica de hoje fique com Deus beijos tchau 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 tchau